Música Senhor, eu começo um novo dia Batei a lua em sua oração Me ajuda na luta da vida Me dá força e proteção Eu sei que esse dia vai ser difícil Por isso quero pedir Paciência e amor na batalha E a vontade de ser em mim Protege o meu levantar Protege o meu deitar Me dá forças para este dia terminar Protege o meu levantar Protege o meu deitar Me dá forças para este dia terminar Me abraça Me abraça Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, presídio do Teu amor Senhor, eu me peço por meus queridos Que eles te dão a mão Guiando seus passos na estrada Dando força e proteção E acima de tudo também te peço De Ti, do mal, do meu ser Que eu seja o exemplo de Cristo No silêncio do meu viver Protege o meu caminhar Protege o meu falar Me prepara para poder te encontrar Protege o meu caminhar Protege o meu falar Me prepara para poder te encontrar Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, preciso do Teu amor Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, me abraça, Senhor Me abraça, preciso do Teu amor Amém